Minha intenção é agradecer, eu só coloco os verdadeiros Até porque é um puro amor, mas jamais será por dinheiro Eu vim e apareci no que espero acontecer O meu vício é me expressar e eu tenho muito por fazer Reabasteço o sentimento e inspiração que brota Minha sina é abrir umas mentes e causar revolta Eu não brinco em trabalho, pois já deu minha cota E quando a esperança acaba, o meu instinto nota Deixa eu gritar aí, KS, vai Os caras aqui pegam sangue Só que meu puta já chegou nesse meu verso Mandando no improviso Só que sua rima não é um A Porque se ela fosse A, sua rima não era um positivo Pera, que até faltou no ar, pode pá Que agora no freestyle, mano, eu vou te matar Nem sei o que atacar e olha só no proceder Só que a sua morte é quando eu for responder Trudão, olha como cê é fraco Provo no freestyle, meu mano, que você vai ser atropelado Então, olha só aqui, cê não me entende Você tem quatro olhos, mas passa visão com a sua mente Hã, só que assim Fazer rap, meu mano, cê não sabe Cê perdeu o ar, cê ritem mais ar do que o rabi Então, faça agora, meu truta, que eu falo, cê faz por like Eu passo pelo hip-hop, cê só quer surfar no hype Agora cê levanta Igual na sua peita, que você tem uma prancha Só que, parceiro, agora que eu digo que é uma luta Cê não tá comigo de dupla pra ganhar disputa Desculpa, mano, eu até dei uma amelada Só que cê tá ligado, quem tava lá no Ibira Sabe que o bagulho tava bem louco Por isso, meu mano, agora eu vou te dar um soco Um soco na rima, um soco na linha e na palavra Seu rap é muito fraco, pra mim é só uma larva E aí, vamos pra KS Ernesto KS Ernesto É isso, Ernesto, um a zero Só que assim, só que assim Só que meu mano, agora eu digo que cê não passa de um otário Você quer vir até no improvisado falar uns papo de ABC, tá? Só que parceiro, agora se liga meu truta no que eu vou te explicar Só pra começar, eu não vou estudar Só a letra A Meu parceiro, eu vou estudar o dicionário inteiro no incentivo Não é só português, eu vou devorar todos os livros Só que meu mano, agora parceiro que eu digo que agora é o caldo seu fim Eu vou devorar todos os livros e de quebrinha eu vou matar o início ruim Meu, mano, você tá ligado, parceiro que agora acabou a minha vez Só que depois dessa batalha, meu truta, eu te digo que você vai ser meu freguês Cê devora livros, só que meu truta, agora você é só lamento Cê devora livros, só que eu sou tipo um armário Devoro conhecimento, então Pera, meu truta, posso até ter embolado nessa minha rima Só que cê sabe no final do freestyle que eu vou acabar com a sua vida Cê falou até de surfar no hype, só que parceiro no improvisado Eu sou vizado, eu sou incrível, eu sou preto E hoje eu te mato no flow gelado, então Só que cê não sabe o que você é fraco Olha, meu parceiro, que você não me entende Prova na minha rima, que você é vacilão Agora no freestyle eu acabo o castamento Cê falou até de surfar no livro E olha, moleque, eu sou diferenciado Só que agora na nova era eu sou o menino que rouba o livro Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo, né? E aí, vai para o Bernardo Vamos para o KS Vamos para o KS Tem que ser mais rápido do Coyote Caralho, gente Oferecimento é de calçada sagrada Ele foi pegar um ar E eu chego no verso, meu truta, porque eu sou grande tipo um rap tio Mas só que você é fraco, por isso que cê não faz rap tio Então, só que agora no freestyle você não evoluiu Cê tentou estudar na escola do rap Eu sou o rap tio, você é rap tio Só que assim, meu truta, a rima dispara A sua onda congelou e da prante essa caiu de cara Então, para e pensa, mano, que eu te explico na sessão Cê é rap tio, mano, é rap tio e agora cê entra em extinção É, minha onda não precisa estar no mar Só que no improvisado Só que minha prância é tipo diferença E eu sou o surfista bateado, então Só que, moleque, agora aqui eu sou zoeiro Só que eu sou o surfista da rua E agora minhas prâncias já viram poeiro Só que, meu mano, agora se liga que você dá muita falha Cê é surfista da rua, surfista de araque Porque na rua nem tem praia Se fica no rosto, eu falo que você é um alienado Cê tá surfando na praia, caiu na calçada e aí ficou todo ralado Só que, moleque, cê é vacilão Eu sou tipo gringo na improvisação A rua não tem praia, mas eu tô surfando de cima de vagão Não se encaixo na batida Cê sabe, meu truta, que o verso de para Eu ainda acabo com a sua vida Só que, meu mano, agora eu te falo que o meu rap tem glória É subway surf, só que seu android tava sem memória Se liga, meu pai, agora que eu te falo é nessa levada Se você é o gringo, me desculpa Só que, parceiro, cê não rima nada Você não deu sorte, é só bem E hoje cê tá a 30 centímetros da sua morte, então Só que você que não pega Era meu parceiro que você não é louco Só que é tipo um ragaz Quarta-feira, sua, sua é em drogo Mas agora se liga, meu mano, cê ramelou Cê deixou o guardinha pegar E agora o trem te passou Cê tá ligado, meu mano, agora que você é muito fraco Se liga, você é muito fraco, meu mano E aí, logo que acabam suas trinta vidas U chyba 녹ou Vamos pra Batalha, na mano UUH UUH É louco Vamos pra KS UUUH Ernesto UUUH KS UUUH Ernesto UUH UUUH Bahorado Mano Ae, o batalha mais dano, até agora Aê, vamos pra cá, hein? Os caras xingam o gringo, rapaz, tá? Os caras também são... Os caras também são... Aê, vamos pra Ernesto. É mesmo, é mesmo. É mesmo, irmãos, olha. É Ernesto, é Ernesto, é Ernesto. É Ernesto, é Ernesto, é Ernesto. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou?